Oi, meus amores! A nossa aula de hoje, esse lindo caminho de mesa. Olha que diferente que ele é, gente! Super diferente, ele fica maravilhoso na mesa, deixa o ambiente, assim, bem encantador mesmo. Além de ser uma peça muito fácil, fácil, rápida e também econômica, gente. Olha, é uma sequência de repetições, então, você faz ele super rapidinho. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito, para se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esqueçam de deixar o seu joinha, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse, que como eu sempre falo, é feito com muito amor e carinho e dedicação. Lembrando também, gente, que na descrição do vídeo vai ficar o link do nosso laço. O laço, nós já temos no canal, então, eu vou colocar na descrição do vídeo, link do laço. Tá escrito link do laço, é só você clicar em cima, você vai direto no vídeo do laço, certo? Também não esquecendo que vai estar o meu contato no Instagram, você me seguindo lá, eu vou seguir você de volta também. E vai estar a lista de materiais e o tamanho da nossa peça. Aqui eu utilizei o barroco Maxcolor, né, número 4, e o barroco natural número 4 também. Olha que amor que ficou o nosso laço, gente. Ficou simplesmente maravilhoso. Essa peça ficou encantadora, você vai se apaixonar, porque ela é muito fácil e também rápida pra fazer. Então, eu vou fazer. Eu vou usar, gente, o barroco Maxcolor, certo? Número quatro, na cor 7220, ok? Então, aqui, nós estamos usando o barroco Maxcolor número quatro. Aqui, nós vamos iniciar, gente, um cordão de 87 correntinhas, ok? Então, eu vou trabalhar 87 correntinhas, eu vou pular, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e vou laçar a sétima com um ponto alto, certo? Porque aqui, olha, um de espaço, um pra depois, olha, então, fica um de espaço, quatro pra um ponto alto e um de espaço. Um em cima, um embaixo, certo? Então, nós pulamos seis e laçamos a sétima. Feito isso, eu vou continuar, olha, uma correntinha, pulo um de base, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Vou trabalhar essa sequência de repetições até o finalzinho do cordão de correntinhas, ok? Olha, até o finalzinho, certo? Feito isso, cheguei no final, eu trabalho uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar e pular, olha, a correntinha de base e trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui, três vai fazer a vez de um ponto alto e uma de espaço de um ponto pro outro. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Vou até o finalzinho, novamente, trabalhando essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente foi até o finalzinho, fazendo a mesma sequência de repetições. Isso aqui, eu pulei uma correntinha e nasci a próxima. Aí, eu vou subir com três, quatro correntinhas. Três faz a vez de um ponto alto e uma de espaço de um ponto pro outro. E vou trabalhar ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Então, gente, eu vou trabalhar essa sequência de repetições de vai e volta, vai e volta por 28 vezes. Então, nós vamos trabalhar 28 carreirinhas com esse ponto vazado, certo? Que é uma correntinha, um ponto alto, correntinha, um ponto alto. Aqui, gente, nós ficamos com um total de 81 espacinho de base, certo? Contando assim, olha, um, dois, três, quatro. Então, nós ficamos com um total de 81 espacinho de base. Então, eu vou fazer 28 carreiras de 81 espacinho de vai e volta, ok? Eu vou trabalhar as minhas e já volto com elas prontinhas. Então, olha aqui, nós trabalhamos 28 carreiras, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. E vinte e oito carreiras, certo? Ficando com, olha aqui, vão medir, né? Porque, às vezes, um ponto é maior que o outro, trinta centímetros, olha. Ok? Feito isso, olha, chegamos aqui no nosso último pontinho. Nós vamos trabalhar três correntinhas novamente, que faz a vez de um ponto alto. Vamos virar o trabalho, e agora, nós vamos trabalhar, olha, aqui nós temos um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Sobre a correntinha, nós vamos trabalhar um ponto alto. Ponto sobre ponto, no próximo espacinho, um ponto alto. Ponto sobre ponto, no próximo espacinho, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. Vamos trabalhar essa sequência de repetições, pra gente chegar no nosso último pontinho de base, ok? Então, olha aqui, trabalhamos somente pontos altos, certo? Feito isso, eu vou trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três, ok? Eu vou virar... E vou voltar a trabalhar ponto sobre ponto. Vou fazer essa mesma sequência de repetições até o final. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, certo? Vou fazer essa sequência de repetições novamente, pra alcançar o nosso último pontinho da carreirinha, ok? Então, agora é só pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho, novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar e vou voltar trabalhando ponto sobre ponto. Então, gente, nós vamos trabalhar essa sequência de repetições de pontos altos, de vai e volta, vai e volta, até alcançar o tamanho que a gente precisa, certo? Então, nós vamos trabalhar a sequência, vai e volta, vai e volta, somente pontos altos, ok? Eu vou trabalhar minhas carreirinhas pra alcançar o tamanho que eu preciso, e já volto com elas conclusas, entendeu? Então, é ponto sobre ponto, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ok? Então, eu trabalhei, gente, olha, somente pontos altos, vai e volta, vai e volta. Aqui, eu trabalhei cinquenta e quatro carreiras, certo? De tamanho ficou com cinquenta e seis centímetros, certo? Então, aqui eu trabalhei cinquenta e quatro carreiras. Aqui, gente, olha, você vê que ele vai ficar desse jeito aqui, olha, tá vendo? Por quê? Porque aqui a gente trabalha uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Depois, a gente vem preenchendo, não tem aumentos. Em cima da correntinha que você trabalhou, uma correntinha, você vai pôr um ponto alto. Então, por isso que ele faz isso aqui, abre. E já é pra ficar assim mesmo, certo? Não se preocupe que ele tem que ficar desse jeito mesmo, ok? Aí, chegamos aqui agora, nós vamos repetir essa sequência de repetições que nós trabalhamos desse lado, nós vamos fazer do outro. Então, eu trabalhei cinquenta e quatro carreiras, vou trabalhar três, quatro correntinhas, vou virar, vou pular um pontinho e venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no próximo, um ponto alto. Vou trabalhar essa sequência de repetições pra gente alcançar o nosso último pontinho da carreira, ok? Então, nós vamos trabalhar. Aqui, nós trabalhamos quatro correntinhas, porque três vai fazer a vez de um ponto alto e uma vai fazer de espaço de um ponto pro outro. Então, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Sempre pulando um, olha. Um ponto alto, pula um, um ponto alto, pula um, um ponto alto, pula um. E de espaço de um ponto pro outro, uma correntinha. Chegamos, olha, no nosso último pontinho. Então, trabalho novamente, olha, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar e vou voltar. E vou trabalhar, olha. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Então, agora aqui, nós vamos repetir a mesma sequência de repetições do começo. Então, aqui nós trabalhamos, olha, vinte e oito carreiras, ok? E vamos trabalhar aqui agora, desse outro lado, vinte e oito carreirinhas de ponto vazado, certo? Que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha de vai e volta, vinte e oito carreiras, ok? Eu vou trabalhar minhas carreirinhas e já volto com elas prontinho. Então, olha aqui, trabalhamos vinte e oito carreiras. Nós temos a mesma quantidade de carreiras, que nós trabalhamos desse lado, nós trabalhamos do outro. Então, aqui tem vinte e oito carreiras. Aqui, de ponto só fechado, nós temos cinquenta e quatro, e desse lado, vinte e oito, certo? Chegamos aqui agora, olha, você vê que ele, tá vendo? Ele faz esse formato, olha. Como se estivesse fechando, mas é normal, como eu falei pra vocês, porque aqui a gente trabalha com carreirinhas vazadas. Depois, quando você preenche o espaço vazado, aí a tendência é abrir, e é pra ficar desse jeito mesmo, certo? Olha aqui, ó, tá vendo? Olha aqui do outro lado também. Agora, cheguei aqui no meu último pontinho, eu vou trabalhar uma correntinha, e vou virar o trabalho, olha. Você vê que a gente tá trabalhando a largura. Vou virar o meu trabalho, venho aqui, olha, na cabecinha do ponto, olha, do lado, e faço um ponto baixo. Aí, eu venho, olha, no meio do ponto, um ponto baixo, no encontro das carreiras, um ponto baixo, no meio, no encontro, olha, tá vendo? No meio do ponto, olha, eu não laço, eu não faço isso aqui, olha, no ponto, ponto todo. Eu vou laçar o meinho dele, olha, olha aqui, certo? E no encontro das carreiras. Vou fazer essa sequência de repetições, pra gente fazer todo o contorno do comprimento do trabalho. Então, eu vou fazer isso aqui, gente, pra chegar no nosso primeiro cantinho lá, que a gente começou aqui, só que a gente começou do lado, certo? Aí, eu vou fazer essa sequência de repetições, todo o comprimento do nosso trabalho, olha. Cabeça, olha, encontro das carreiras, no meio do ponto. Encontro das carreiras, no meio do ponto. E assim, a gente vai fazer essa mesma sequência de repetições, pra gente chegar até o finalzinho do comprimento do nosso trabalho, ok? Cheguei aqui, olha, no finalzinho da carreira, olha, eu trabalhei no encontro das carreiras, no meio e na cabecinha do ponto do lado, olha. Agora, eu faço uma correntinha, viro e venho nesse mesmo espacinho, olha, que agora a gente vai trabalhar a largura. Então, os quatro cantinhos, eu fiz um pontinho baixo, ao lado, do lado, uma correntinha e voltei no mesmo, um ponto baixo, certo? Olha aqui, ó, do ladinho, uma correntinha e no mesmo. Feito isso, olha, eu venho aqui sobre a correntinha, um ponto baixo, ponto sobre ponto. Sobre a correntinha, um ponto baixo, ponto sobre ponto, certo? Aqui nós estamos trabalhando a largura, olha, sobre a correntinha, um ponto baixo, ponto sobre ponto. Vou fazer essa sequência de repetições por toda a largura. Então, do mesmo jeito que eu trabalhei o nosso comprimento de um lado, vou trabalhar do outro. Do mesmo jeito que estamos trabalhando a largura desse lado, vamos trabalhar do outro lado, certo? E os quatro cantinhos, a mesma coisa, um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Os quatro cantos com a mesma sequência de repetições, ok? Trabalhamos todo o nosso contorno, né? Chegamos aqui, olha, um ponto baixo, eu venho na cabecinha do ponto, que aqui nós iniciamos o ponto baixo do lado, né? Então, eu faço no mesmo espacinho de base um ponto baixo, uma correntinha e laço o meu primeiro pontinho, olha. E fecho com um ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha e vou cortar a pontinha. Essa pontinha nós vamos esconder entre os pontinhos aqui no avesso, certo? Porque agora nós vamos trabalhar, aqui eu trabalhei com o Maxcolor número quatro, agora eu vou trabalhar com o barroco natural número quatro, ok? Olha, eu vou começar a trabalhar no comprimento. Eu vou vir em um dos pontinhos de base, qualquer um, antes de chegar no cantinho, certo? Vou prender a minha linha com um ponto baixo, porque nas retas, tanto faz na largura, como no comprimento, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições pra alcançar o nosso cantinho, certo? Então, tanto faz na largura, como no comprimento, nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Trabalhamos, olha, ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui, olha, sobre a correntinha do canto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar uma correntinha e vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, na correntinha do canto, nos quatro cantos, um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Aí, eu continuo a trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno ponto sobre ponto e nos quatro cantos. Um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto baixo, ok? Eu vou trabalhar o meu contorno e já volto com ele pronto. Trabalhamos todo o contorno, olha, certo? Trabalhamos largura, comprimento, certo? Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho, no nosso último encontro com o primeiro, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo. Emendamos com um ponto baixíssimo, vamos ajustar bem, fazer uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. Essa pontinha, você pode esconder entre os pontinhos no avesso, ok? Porque, novamente, nós vamos voltar com o nosso barroco Maxcolor, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou vir aqui no cantinho, olha. Nós temos uma correntinha aqui no canto, certo? Então, ficou no canto, ficou um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Eu vou vir sobre a correntinha do canto, certo? Vou prender um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo bem sobre a correntinha do canto, eu vou trabalhar agora uma, duas, três correntinhas. Vou pular o pontinho que fica bem aqui, ó, depois da correntinha, vou pular o pontinho, ok? E vou prender um ponto baixo. Então, sobre a correntinha, eu prendi um ponto baixo, três correntinhas, vou pular o pontinho que está nesse mesmo espacinho, e no próximo, eu trabalho um ponto baixo, ok? Então, no cantinho, olha, aqui no cantinho, nós temos um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Sobre essa correntinha, eu prendi um ponto baixo, ok? Três correntinhas, pulei o pontinho baixo que está nesse mesmo espacinho, e trabalhei um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um, duas, três correntinhas, pulo um, dois, um ponto baixo. Uma, duas, três, pulo um, dois pontinhos, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontinhos, um ponto baixo. Vou fazer a sequência de repetições por treze vezes, sem contar o do canto, ok? Aqui, nós estamos trabalhando, gente, olha, a largura, tá? Então, nós começamos no cantinho do comprimento. Aí, eu trabalhei agora, olha, uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. A próxima, nós vamos pular três pontinhos. Por que que nós vamos pular três pontinhos? Pra dar a quantidade de argolinhas que nós precisamos, ok? Então, eu vou pular um, dois, três. Trabalhei treze argolinhas de número quatorze, a décima quarta, eu pulo três pontinhos. Feito isso, vou continuar a trabalhar três correntinhas, pulo dois. Três correntinhas, pulo dois. Então, aqui, nós trabalhamos treze. Na décima quarta, nós pulamos três pontinhos. E vou trabalhar treze do outro lado, ok? Então, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Certo? Agora, nós vamos trabalhar do canto. Vamos trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vamos pular esse pontinho, olha, e vem sobre a correntinha do canto. Ok? Olha. Um ponto baixo. Então, nós pulamos o último pontinho e vem sobre a correntinha. Então, aqui, nós pulamos, olha. Você vê que aqui, nós começamos com um pontinho baixo sobre a correntinha do canto. Trabalhamos três correntinhas e pulamos o pontinho que fica no mesmo espacinho. Um pontinho, nós pulamos. E trabalhamos um ponto baixo. Depois, continua, olha. Três correntinhas, pula dois. Um ponto baixo. Três correntinhas, pula dois. Um ponto baixo. Por treze vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Depois, na décima quarta, nós pulamos três pontinhos. Depois, trabalhamos mais treze, pulando de dois em dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Trabalhamos o canto. Um ponto baixo. Aí, eu pulei um pontinho e vim sobre a correntinha. Agora, nós vamos trabalhar o comprimento, que aqui nós fizemos a largura, ok? Agora, nós vamos trabalhar o comprimento. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular um, dois. Vou no próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no próximo, um ponto baixo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois, no próximo, um ponto baixo. Vou trabalhar essa sequência de repetições até o finalzinho do comprimento do trabalho. Então, aqui nós trabalhamos a largura, certo? Sem contar as duas argolinhas do canto. Aqui nós temos, não conto a do canto, essa e a outra. Aqui nós temos 27 argolinhas no total. Agora, aqui nós vamos trabalhar o comprimento. Trabalhando três correntinhas e pulando de dois em dois. Até o finalzinho do comprimento do nosso trabalho, ok? Olha, chegamos aqui no comprimento. Novamente, eu venho sobre a correntinha, olha. Pulando de dois em dois. Eu venho sobre a correntinha do canto. Então, você vê que a gente começa aqui, olha. O comprimento na correntinha do canto e finaliza o comprimento na correntinha do canto, certo? Agora, nós vamos trabalhar uma, duas, três correntinhas. Pulo o pontinho que fica aqui no cantinho e venho no próximo, olha. Certo? Agora, nós vamos trabalhar pulando de dois em dois por 13 vezes novamente, que agora a gente está trabalhando a nossa largura. Então, você vê que no comprimento você começa no canto. E quando você começa a largura dos dois lados, você pula o primeiro pontinho. O primeiro e o último, certo? Aí, a gente faz um ponto baixo, três correntinhas e pula de dois em dois por 13 vezes. Então, olha aqui, eu não conto do cantinho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. A décima quarta eu pulo um, dois, três, certo? Somente esse eu pulo três. Os outros, todos são de dois em dois. Aí, eu continuo. Três correntinhas, pulo dois e vou até o finalzinho, fazendo essa mesma sequência de repetições. Olha, pulamos de três, depois um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. E a última aqui, que é a do cantinho, a gente pula um e vem sobre a correntinha do canto, olha. Do mesmo jeito, olha, um e a gente começa pulando um. Começa sobre a correntinha do canto, o ponto baixo e aqui também, olha, certo? Então, aqui, olha, tem 27 argolinhas. Feito isso aqui, olha, que a gente prendeu o ponto baixo sobre a correntinha, a gente vai continuar. Três correntinhas, um, dois, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula um, dois, um ponto baixo. E agora, a gente vai até o finalzinho do nosso comprimento, trabalhando essa mesma sequência de repetições, pulando de dois em dois. Três correntinhas, pula dois, um ponto baixo. Três correntinhas, pula dois, um ponto baixo. Até a gente encontrar o nosso primeiro pontinho que a gente iniciou do comprimento, ok? Então, olha pra você ver como vai ficando, olha, certo? Então, aqui, gente, sem contar a argolinha do canto de um lado e do outro, nós temos 27 correntinhas, 27 argolinhas. E no comprimento, nós temos 75. Então, é 27 na largura e no comprimento, 75. Chegamos aqui agora, olha, eu vou trabalhar três correntinhas, venho no meu primeiro pontinho inicial, emendo com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou levar a minha agulha dentro da primeira argolinha, que é a argolinha do canto, vou laçar, olha, passei por dentro da argolinha. Trabalhar três correntinhas. Feito isso, volto nesse mesmo espacinho, e vou trabalhar mais nove pontos altos. Contando com as três correntinhas, a gente vai ter um total de dez pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Trabalhamos dez pontos altos, eu vou na minha próxima argolinha, olha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Vou direto na minha próxima argolinha, que é a quarta, e vou trabalhar dez pontos altos novamente, olha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez, certo? Dez pontos altos. Vou na próxima argola, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Feito isso, olha, então, fica duas argolinhas, entre um bico e outro. Agora, eu trabalho dez pontinhos novamente. Então, nós começamos no canto, olha. Dez pontos altos, na próxima argolinha, sem espaço de correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Sem espaço de correntinhas, a gente foi pra próxima. E trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na próxima, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Direto na próxima, trabalhando dez. E a gente vai fazer essa sequência de repetições até chegar ao próximo cantinho, ok? Então, olha aqui, trabalhamos o canto. Duas argolinhas, um bico, duas argolinhas, um bico, certo? Duas argolinhas, um bico, duas argolinhas, um bico. E assim a gente foi, até chegar no nosso cantinho, olha. Você vê que fica duas argolinhas também. E trabalha a mesma coisa no bico. Então, aqui, gente, essa carreira, não tem segredo. É todo contorno, com a mesma sequência de repetições. Do mesmo jeito que você fez um canto, você vai fazer o outro. E o mesmo jeito que você fez aqui nessa reta, você vai fazer. Aqui na largura, você vai fazer no comprimento, na outra largura. E do outro lado, no comprimento também. Então, é todo contorno com essa mesma sequência de repetições, ok? Eu vou fazer o meu contorno e já volto com ele pronto. Trabalhamos, olha, todo contorno, certo? Olha, aí chegamos aqui. Eu vou vir no meu primeiro pontinho inicial, olha. Trabalhei as duas argolinhas. Eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho. Conto uma, duas, laço a terceira de baixo pra cima. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar a pontinha. Corto a pontinha, puxo. Essa pontinha eu vou esconder no avesso entre os pontos, certo? Agora, novamente, nós vamos trabalhar com o barroco natural, certo? Aqui eu estou usando o Maxcolor número quatro e o natural número quatro. Agora, eu venho aqui, olha. Nós temos duas argolinhas. Eu vou começar no comprimento, certo? Em um dos espacinhos entre um bico e outro. Porque todo o contorno, seja nos cantos, seja nas retas, é tudo a mesma sequência, certo? Então, eu venho aqui, olha, na primeira argolinha, eu laço, faço um ponto baixo, ok? Trabalho três correntinhas. Uma, duas, três. Vou na próxima argolinha e trabalho um ponto baixo. Feito isso, olha, eu vou direto sobre os pontos altos, olha. Eu vou levar a agulha, olha, passo, não aqui, ó, prendendo a cabeça do ponto. Eu faço isso aqui, olha, um ponto alto. Uma correntinha, vou no meu próximo pontinho, olha, passo a agulha, venho do outro lado, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, olha, tá vendo? Eu passo, olha, aí eu faço isso aqui, pego a argolinha que fica atrás e trabalho um ponto alto. Vou fazer essa sequência de repetições em cada ponto alto de base. Nós temos dez pontos, eu vou ter um total de dez pontos também com espaço de uma correntinha, olha. Um ponto alto, uma correntinha, vou no meu próximo pontinho. Uma correntinha, vou no meu próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou no meu próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou no meu próximo, um ponto alto, tá vendo? Então, a gente vai fazendo. Uma correntinha, olha, vou no próximo, um ponto alto. Então, aqui, olha, nós temos dez pontos com espaço de uma correntinha de um ponto pro outro, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trabalhei o último, olha, eu vou direto em cima da argolinha, sem correntinhas. Trabalho um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo, ficando com apenas uma argolinha. Trabalhei um ponto baixo, vou direto, olha, sem espaço de correntinhas. Novamente, olha, passa a agulha, olha. No que eu faço aqui, eu pego a argolinha que fica atrás, olha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Faço essa sequência de repetições, novamente, por dez vezes, certo? Em cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto com espaço de uma correntinha de um ponto pro outro, olha. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo e último, um ponto alto. Vem na próxima argolinha direto, olha, sem espaço de correntinhas. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou direto, sem espaço de correntinhas, pro próximo bico. E assim, gente, nós vamos trabalhar todo o contorno. Reta e canto com a mesma sequência de repetições, ok? Então, eu vou fazer o meu contorno e já volto com ele pronto. Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno. Aqui, gente, na ponta, ele vai ficar assim mesmo, certo? Pra hora que a gente vem fazendo a finalização, ele ficar bem bonitinho. Você vai ter a impressão que ele vai ficar embabadado, mas não fica não, ok? Trabalhamos aqui todo o contorno. Eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, olha. Trabalhei os dez pontinhos, olha, três, seis, nove, e o último, dez. Vem aqui, emendo com um ponto baixíssimo. Emendei com um ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha. Vou cortar a pontinha. Essa pontinha a gente puxa, amarra bem, esconde no avesso entre os pontinhos, certo? Novamente, nós vamos voltar com esse outro, outra cor, com o Maxcolor agora, certo? Agora, eu vou vir aqui na largura, sobre um dos bicos, olha. Eu venho aqui nesse primeiro espacinho de base, vou sobrepor um ponto baixo, ok? Trabalhei um ponto baixo, olha. No primeiro, eu trabalho só um pontinho, vou no segundo. Vou trabalhar, olha, um ponto baixo, três correntinhas, ainda no mesmo espacinho, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, certo? Vou no próximo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Então, nós começamos com um ponto baixo no primeiro espacinho, foi no segundo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. E no próximo, agora, certo? Nós vamos trabalhar, olha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. No mesmo espacinho, um ponto baixo, certo? Vou do outro lado e vou fazer três vezes. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Então, olha aqui, certo? Agora, eu venho no último, um ponto baixo. E vou aqui, olha, sobre essa argolinha, trabalho um ponto baixo. E vou, tá vendo? Trabalhei no último, vim na argolinha do meio, agora, eu vou no primeiro espacinho. Um ponto baixo. Então, aqui, a gente fica, olha, com um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo. Aí, já vou pro segundo espacinho. E vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Trabalhamos, olha, três vezes. Uma, duas, três, a mesma sequência. Vou no próximo e vou trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo, venho desse lado e trabalho três vezes. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Vou no último espacinho, um ponto baixo. Um ponto baixo, venho sobre a argolinha do meio, um ponto baixo. E vou no primeiro espacinho do próximo bico, um ponto baixo. Então, em cima de cada bico, por todo o contorno, canto e reta. Primeiro espacinho, um ponto baixo. Segundo, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Por três vezes, um, dois, três. No espacinho do meio, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo. Depois, três vezes novamente. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, um, dois, três. E no último espacinho, um ponto baixo. Então, você vê que a gente não trabalha correntinhas pra ir pro último, olha. Um ponto baixo, na argolinha do meio, um ponto baixo. E já laço a primeira argolinha do bico. Então, na primeira e na última, é um ponto baixo só. E assim, olha, nós vamos fazer a sequência de repetições em cima de cada bico. Por todo o contorno. Canto, reta, é a mesma coisa. A mesma quantidade de ponto, seguindo essa mesma sequência. Eu vou trabalhar o meu contorno e já volto com ele pronto. Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno. Chegamos aqui agora, né? A gente vem no nosso primeiro pontinho inicial. Trabalho o ponto baixo do meio e venho aqui, olha, no primeiro pontinho. Olha como ele fica bonitinho. Venho aqui no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei, faço uma correntinha, corto a ponta, puxo. E essa pontinha aqui, a gente vai trazer ela e esconder entre os pontinhos atrás, certo? Então, olha aqui. Tá vendo? Tá pronta. Aqui a nossa base. Agora, nós vamos trabalhar a parte que vem finalizando pra gente colocar o nosso laço, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou virar ele. Nós vamos trabalhar sobre essa grade aqui, olha. Então, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, na sexta carreirinha, certo? Então, nós vamos pular, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou vir na sexta carreirinha. Olha aqui, ó. Na sexta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta. E eu vou pular, olha. Um, dois, três, certo? Espacinho, olha. E vou dobrar assim. Desse jeito, olha. Ok? Dobro aqui. Passo a minha agulha no quarto espacinho de base. Com um ponto baixíssimo. A gente já vai escondendo a pontinha. Aí, olha. Eu pulo um espacinho. Olha aqui. Deixa eu pôr bem pertinho. Puro um espacinho e venho no próximo, olha. Fazendo isso aqui. Laço e tiro. Certo? Vou no pulo próximo espacinho. E venho no próximo. Laço e tiro. Olha. Então, eu laço um e pulo o outro, olha. Pulo próximo e vou no próximo. Fazendo isso aqui. Pulo próximo, olha. Laço e só tiro. Pulo, laço e tiro. Pulo próximo, laço. Você vê que eu não faço correntinhas. Olha. Pulo próximo, olha aqui. Tá vendo? De um lado pro outro. E vou no próximo. Laço e tiro. Pulo um espacinho e laço o próximo. Pulo um espacinho e laço o próximo. Olha. Só laçando e tirando. Você vê que eu não faço correntinha. Pulo. Vou no próximo. Pulo um e vou no próximo. Pulo um e vou no próximo. Pulo um e vou no próximo. Pulo, laço o próximo. Olha. Pulo, laço o próximo. Certo? Pulo, laço o próximo. Olha. Pulo um e laço o próximo. Você vê que aqui, olha, no começo nós pulamos. Um, dois, três, laçamos o quarto. E aqui também, olha. Um, dois, três. E paramos no quarto espacinho. Vou fazer uma correntinha. Certo? Aí, a gente corta a pontinha. Deixa eu virar ele de ladinho. Pra você ver como ele ficou. Eu fiz isso pra ele ficar aqui, olha. Franzidinho. Do jeito que tá aqui. Certo? Olha. Olha aqui. Ok? Feito isso aqui, eu vou cortar a pontinha. Vou esconder a minha pontinha e já volto com ela. Escondidinho, ok? Então, olha aqui como ele fica. Pra hora que a gente vem trabalhar o nosso laço aqui, ele ficar franzidinho. Certo? Que se você for fazer nele todo assim, olha. Fica ruim. Então, você faz isso aqui, ok? Olha, ele franze como se você tivesse costurado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Fica com as preguinhas certinhas pra baixo, olha. Certo? Então, eu fiz isso aqui, gente. Olha, pra você visualizar melhor. De cima pra baixo eu contei, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta. Aí, eu dobro e faço isso aqui, ó. Tá vendo? Eu faço isso aqui, olha. Tá vendo? Dobra assim. E pego aqui. Prendo aqui. Pulo um, vou no próximo. Pulo um, vou no próximo. Certo? Que aí dá pra você visualizar melhor. Do mesmo jeito que eu trabalhei esse lado, agora eu viro e venho do outro. Fazendo a mesma coisa, olha. Tá vendo? Aí, eu conto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, na sexta, olha, eu faço isso aqui. Dobro, pulo uma, duas, três e começo na quarta. Ok? E já faço a mesma coisa, olha. Prendo, laço e tiro. Aí, eu trago essa pontinha. Olha, pulo um espacinho e venho no próximo, olha. Eu só laço e tiro, olha. Vou no próximo. Eu trago a pontinha pra cima e pra baixo, que aí ela vai ficando escondidinha, olha. Pulo um, venho no próximo. Laço e tiro. Do mesmo jeito que eu fiz o outro, eu vou fazer esse agora e já volto com o meu pronto. Então, olha aqui, certo? Olha. Então, ele fica dessa forma aqui. Agora, olha aqui. O meio fica retinho, certo? Eu tô puxando assim. Olha aqui. Do outro lado também já está pronto. Agora, a gente vai vir adaptando nele o nosso laço, certo? Aí, você arruma direitinho assim, pra ficar bem bonitinho. Que o meio aqui tem que ficar reto, né? Pra hora que colocar o laço não ficar feio. Agora, eu vou reservar a nossa base, certo? Porque agora, nós vamos fazer a adaptação do nosso laço. Como eu falei pra vocês no começo, o laço nós já temos no nosso canal. Então, vai ficar na descrição do vídeo, certo? Agora, eu vou preparar uma tirinha pra pôr aqui atrás. Pra gente colocar ele aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui, eu vou trabalhar com a linha Anne, certo? A mesma linha que eu fiz o laço. Eu vou trabalhar cinquenta e três correntinhas, ok? Aí, eu pego, olha, uma pérola. Vem aqui. Passo por dentro da minha linha. Fecho a correntinha pra prender ela. Volto aqui na minha base. Pulo duas, olha. Uma, duas. E laço a próxima. Olha, e vou trabalhar um ponto alto. E vou até o finalzinho do cordão agora, olha, trabalhando somente pontos altos. Em cada correntinha de base, eu vou sobrepor um pontinho. Vou fazer a sequência de repetições, somente pontos altos, pra chegar no último pontinho de base, ok? Cheguei aqui, olha, no meu último pontinho, certo? Olha, trabalhei somente pontos altos. Aqui, eu usei uma pérola doze. Cheguei aqui agora, eu vou trabalhar, olha, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha, vem aqui, olha, no pezinho do ponto. Laço ele. Fecho. Faço uma correntinha. Aí, eu vou cortar a pontinha. Ok? Corto a pontinha. Puxo. Olha, agora aqui, eu dou vários nozinhos com a pontinha do começo, pra ficar bem amarradinho. Certo? Depois que eu amarrar bem amarradinho, eu vou pegar essas pontinhas e vou esconder atrás entre os pontinhos, ok? Agora, eu vou pegar, vou vir com o meu laço, certo? Aí, eu vou dividir, dobrar ela assim ao meio, certo? Pra ela ficar bem certinho. E esse meinho aqui, olha, eu vou colar ou costurar atrás do laço. No caso meu, eu vou colar e já volto com ele coladinho, olha. Então, eu fico metade pra lá e metade pra cá, certo? Olha, então, tá aqui. Então, eu vou colar. Se você não quiser colar, você pode costurar também, ok? Então, olha aqui, olha, já colei o meu, certo? Agora, eu vou passar ele no caminho. Agora, eu venho aqui, olha, com o meu laço, certo? Aqui, olha, na última espacinho de base que nós paramos de trabalhar, eu venho e passo uma pontinha. Olha, eu pego essa pontinha e vou puxar ela aqui no avesso. Venho do outro lado e vou fazer a mesma coisa, olha. No último espacinho que nós paramos de trabalhar, puxo a minha pontinha, levando lá no avesso, certo? Feito isso, agora eu vou virar o meu trabalhinho e vou fechar, olha. Eu coloquei essa pérola aqui desse jeito, gente, por quê? Porque aí, depois, na hora que você for tirar pra lavar, você só desabotoa, tira e lava, certo? Olha aqui. Ele fica tão bonito, gente, olha. Deixa eu virar ele de ladinho aqui. Espaço é curto, mas dá pra você ver. Fica como se fosse um arranjo, certo? No caminho. Olha que lindo. Olha que amor, ele fica muito lindo na mesa. Aí, depois, do mesmo jeito que você fez desse lado aqui, certo? Aí, você vai virar e fazer do mesmo jeito do outro lado, ok? Então, olha, já coloquei o laço dos dois lados. Olha que lindo que ele fica. Você vê um caminho simples, os detalhes só nas pontinhas, e ficou maravilhoso. E esse laço aqui, você pode retirar ele a hora que você quiser lavar. É só tirar e colocar novamente. Olha, ficou um amor, gente. Eu vou colocar ele numa mesa maior, onde vocês consigam ver o jeito que ficou a peça, certo? Porque assim dá a impressão que tá tudo cheio de onda e não tá, não. Vou colocar ele na mesa e já volto já. E está pronta aqui a nossa aula. Olha que amor que fica esse laço, gente. Ficou perfeito. Olha como ele ficou bonito, gente. Tá vendo o laço, onde a gente trabalha o laço? Ele fica bem franzidinho, né? Que a gente trabalha aqueles pontos pra franzir. Fica perfeito. No meio, ele fica bem abertinho. Olha. Certo? E ele é tão fácil e rápido também pra fazer. Porque é uma sequência de repetições. É 26 carreiras, 28 carreiras, né? De ponto vazado. Depois a gente trabalha algumas carreiras de ponto fechado. E repete do outro lado. Então, vai e volta, vai e volta. Aí, o segredo aqui é somente o laço mesmo. E está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam que abaixo do vídeo vai ficar na descrição do vídeo, né? Lá na descrição vai estar o link do vídeo do laço, tamanho da peça. E também a lista de materiais utilizado, tá, gente? Como eu falei, é uma peça muito fácil. Também vai estar no meu contato lá do Instagram. Você me segue lá que eu sigo você de volta. Olha. Lindo. Ficou perfeito, fácil e rápido também. Ok? Então, tá aí. Tá pronto, pronto. A nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje.